A quarta fase da Operação Tempestade foi deflagrada nesta terça-feira visando o cumprimento de 47 mandados de prisão e busca e apreensão, com foco principal na região do Juruá. A ação comandada pelo Ministério Público do Acre, através do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, GAECO, em parceria com a Polícia Militar do Acre, conta com mais de 80 policiais nos municípios de Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Rio Branco. A operação já identificou e prendeu lideranças de organizações criminosas com atuação nacional, envolvendo vários tipos de crimes, inclusive o tráfico de drogas. Finalizada a operação, o resultado foi uma arma apreendida, houve um flagrante com pressão de arma de fogo, foram 17 pessoas presas, os mandados foram cumpridos em Rio Branco, a operação se desencadeou propriamente em Tarauacá, Cruzeiro do Sul também teve alvo. E teve um em Goiás, um alvo em Goiás que deu prisão também. Então, esse é o resultado da quarta fase da Operação Tempestade. A exemplo das outras fases da operação, todo o material apreendido desta vez será minuciosamente avaliado, para que outras pessoas possam ser identificadas e, quem sabe, nas próximas fases, também serem presas. O protocolo é o GAECO, no caso, que faz as investigações, a PM entra com serviço de inteligência, com o efetivo para o cumprimento dos mandados, quando a operação é desencadeada. E, naturalmente, o que é arrecadado, o material todo que é arrecadado nessas buscas e nesses mandados de prisão com comitantes, eles são trabalhados e geram outras operações, normalmente geram outras operações.